Amor e Xandio Lacração está aqui a pedido de uma fã que mora aqui no final da rua 51, tá bom gente? Enquanto vocês matam e a saudade, eu quero mandar um beijo para todo mundo do BNH Novo, tá bom? Eu tenho muitos amigos, eu tenho familiares que moram aqui no bairro do BNH Novo e são pessoas maravilhosas, gente. Xandio Lacração é uma pessoa do bem, então eu quero mandar um beijo para todos os meus parças daqui do BNH Novo que tem aquela consideração pelo Xandio Lacração, né? Eu gosto assim muito assim da humildade, como eles me tratam aqui que eu sou uma pessoa muito bondosa e muito querida. E um beijo para todas as meninas dos jogos de futebol também que são muito minhas colegas, a todos os familiares, gente, toda a família que curte o Xandio Lacração, tá bom? Então nós já vamos para o vídeo, babadeira, eu não sei quem é a seguidora, mas já deixei minha motinha Lacração saí da academia toda quebrada, que hoje eu treinei perna e treinei bunda. Obrigada, amores! Um beijo para todo mundo, ela está falando lá do povoado do Sacão, adoro, tá? Mano, é o seguinte, hoje... Olá, tudo bom, amores? Bom dia! Então hoje o Xandio vai falar sobre a minha... Todos os vídeos da minha vida. Eu sou uma pessoa muito bondosa, eu sou uma pessoa que eu tenho aquele dom do amor em ajudar as pessoas, né? Então assim, tem pessoas que já nascem esse dom de ajudar e não prejudicar e não ficar querendo o mal das outras pessoas, né? Então assim, porém, eu sendo uma pessoa bondosa, carinhosa, carismática, é por isso que as pessoas que eu vejo, que gostam do Xandio Lacração, a minha mãe sempre fala, meu filho, seja sempre humilde com as pessoas, você sendo humilde, ajudando, fazendo o que tem que fazer nessa terra, porque nessa terra nós estamos de passagem, você vai receber tudo lá no céu, né? Então assim, o que você planta, você colhe, mas eu não faço o bem, gente, sempre eu estou fazendo o bem, não é para ter nada, não é para ganhar nada, nem fama, porque o que eu já fiz, já ajudei de pessoas, famílias passando necessidade na cidade, entendeu? Eu poderia gravar e eu não gravo para isso, para mostrar para vocês. Então eu não preciso ficar mostrando o que eu faço, deixo de fazer, tá bom, meus amores? Então assim, essas pessoas que mais, assim, ajudam, você que acredita que vai se identificar com esse vídeo, você pode compartilhar, rapariga. Mano, eu sempre, eu sou assim naturalmente, alegre, independentemente dos meus problemas, porque todo mundo tem problema, tá, mas vamos lá. Ah, você que gosta de ajudar, aquelas pessoas que vai na sua casa pedir uma ajuda, ah, eu vou por aqui pelo Matinho, que eu adoro Matinho, né? Então eu quero mandar um beijo para minhas famílias que moram aqui no BNH também, as minhas primas, que eu não vou falar onde é, né? Mas tem pessoas que já sabem. Mano, ah, o que que acontece, bicha? Então assim, ó, esse é meu jeito de ser, tem pessoas que não gostam do meu jeito de ser, mas eu vou fazer o que, viado? Fala aí para mim, se eu já nasci desse jeito, toda gostosa, toda amorosa, carinhosa, você está entendendo? Tem pessoas que é, tem um autoestima, é um estima para baixo, o meu autoestima sempre é lá para cima, graças a Deus, viu, rapariga? Então assim, quando vocês me verem, né, eu falo, eu ajudo na medida do possível, mané, sabe? Eu ajudo na medida do possível. O que tiver no meu alcance, Xandio Lacração vai lá e ajuda. Você que mora aqui no BNH, você sabe que eu já ajudei muita gente. Os boys mesmo, quando eu passo assim de moto, mano, e se eu tiver dinheiro, Xandio me arruma em cinco reais, me arruma... Se eu tiver, eu vou lá e dou, como eu já dei. Tem crianças que me pedem dois reais, quando eu tenho, eu vou lá e dou, porque eu sou uma pessoa bondosa. Porque eu já passei por situações na minha vida difíceis, né? Então assim, se a pessoa está pedindo uma ajuda, se a pessoa... Por que não eu, Xandio Lacração, reconhecidíssima? É o que... Olha, olha, mano, esses cachorros, já quer me comer, viado? É o que? Não pode ver uma bicha gostosa, toda bombada? Ah, querido... Ai, adoro... Olha... Para, para... Ai, para, cachorro... Sai, carnita... Sai, sai... Olha pra isso... Só porque eu sou bondosa, é... Olha, mana... Ai, estou com as pernas aqui, toda mole, tanto treinar... Esses cachorros querendo me pegar... Olha... Passada, aqui já é arroz 52... Mana, então é isso, tá bom? É... Seja você sempre... Ajuda o teu próximo mesmo... Entendeu? É... O que você puder fazer, você faça, porque Deus, ele vai te retribuir... Ai... Mulher, os cachorros correm atrás de mim, rapariga... Ai... Estou nervosa... Eu treinei aqui minhas pernas, mulher... Minha bunda toda dolorida... Ficar em forma, né, meu amor... Para o carnaval... Meu boy está chegando aí, do gentil do ouro... Gostoso... E aí, você curte o Xandinho? Sim, aham... Você dá risada... Qual é o seu nome? Patrícia... Patrícia, gente... O povo daqui gosta do Xandinho, não gosta? Está vendo, gente? Os rapazes também gostam... Gostam... Não é? Porque eu sou a pessoa do bem, não é verdade? Eu não tenho maldade com ninguém... Está vendo? Obrigado, Patrícia... Nada... Adoro... Bom dia... Está vendo, mano? Então, assim... Todo mundo gosta, mana... Oi, amor... Bom dia... Olha lá... Eu gosto do Xandinho... Qual é o seu nome? Fala o nome, mulher... Mulher, já estou com pressa... Minhas pernas estão doendo... Lá vem a fã... Está vendo, mano... É como eu sou carismática... O povo gosta... Olha lá os fãs... Vem tudo correndo... Puxando em você... Fica falando mal da minha vida... Vai tomar... Olha, mulher... Ele foi o professor do Zinho... Foi? Foi... Me fala aí agora... Eu já fui o quê? Professor do Zinho... Valquero e Vinicius... Eu sou uma pessoa querida? Ensino bem? Aí, ó... Está vendo, rapariga? Eu já fui professor... Está vendo, bicha? Obrigado pelo carinho... Viu, meu amor? Eu sou uma pessoa querida, mana... Está vendo? No bairro do BNH... Então não vem confundir as coisas... Está bom, meu amor? Porque tem mulher que confunde as coisas, né? Só porque eu sou bondosa, mulher... Ô... Vai cacar coquinho, rapariga... Gabi, Gabi, espera aí... Espera aí, menino... Olha que gostoso... Menina... Gabriel correu, gente... De moto... E é isso, mana... Está vendo como o Xandinho é popular... E carismática... Olha, a mãe falou que eu sou um excelente professor... Ai, ganhei meu dia... E é assim a minha vida... Depois eu vou gravar em outro... Bairro, tá bom? Um beijo, então, para a minha seguidora... Minha fã que pediu... Para estar aqui na Rua 51... Então, eu sou uma pessoa bondosa... Amorosa... E vocês viram... Que não é nada combinado... Porque as pessoas gostam... Do Xandinho Lacração... Enquanto você... Você... Tem recalque... Você tem inveja... Porque você não é amada... Não é verdade, gostosa? Ai, adoro... Um beijo... Até o próximo vídeo... Deixe os comentários... Deixe o seu joia... Compartilha... Me segue no Instagram... Xandinho.LacraçãoFC... Até o próximo, tá? Um beijo... Benega Novo... Eu adoro... E eu vou andar por aqui sim... Porque eu não devo nada para ninguém... E eu vou andar por aqui... E eu vou andar por aqui... E eu vou andar por aqui... E eu vou andar por aqui...